Segui a tu envoquecer Como um amor sem pecado Mas eu te tiro a querido Que vivamos separados Estão clavadas as cruzes E no monte do ouvido Por todos os amores que eu muerto Estão clavadas as cruzes E no monte do ouvido Por todos os amores que eu muerto Que son o teu e o meu O barrio de Santa Cruz A calle de Doña Elfira Nos conhecemos tu e eu E me parece mentira Ya todo aquello pasó Todo quedó del olvido Nuestras promesas de amores En el aire, en el aire se han perdido Estão clavadas as cruzes E no monte do ouvido Por todos os amores que eu muerto Por todos os amores que eu muerto Que son o teu e o meu E o meu E no önemli do ouvido